Mais que um tempero, o alho é sensacional para a sua saúde. O alho possui várias propriedades medicinais e, além disso, é um bom estimulante para revigorar o seu sistema imunológico. O alho é um tempero comum na cozinha brasileira. O alho faz parte da cultura popular, tanto na alimentação quanto em medicamentos caseiros. Conheça mais sobre esse alimento. Nesse vídeo você vai conhecer mais sobre esse alimento, os mitos e as verdades medicinais desse alimento milenar. O bubo do alho, conhecido também como cabeça do alho, é a parte da planta que fica embaixo da terra e é muito utilizado na preparação de alimentos, fazendo dupla com a cebola em refogados de diversas receitas. Esse conhecimento que eu estou trazendo para você ficará muito mais interessante e profundo se você fizer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Dado a importância do alho na alimentação, ele está contido na lista de alimentos funcionais do Ministério da Saúde, por ser rico em sulfetos alíticos que fortalecem o sistema imunológico e contribui para reduzir o risco de câncer de cólon. O consumo frequente de alho também ajuda a diminuir o colesterol, regular a pressão sanguínea, combater fungos e bactérias no organismo e proteger o coração. E juntamente com uma alimentação balanceada, ele potencializa esses resultados. É verdade que comer o alho cru potencializa os seus benefícios? Sim, isso é verdade, mas melhor é você consumir o alho amassado, deixando-o descansar por uns 7 minutos para potencializar as propriedades riquíssimas desse alimento milenar. Tem muitas pessoas que fazem chá de alho. Será que isso é conveniente e traz alguns benefícios? Sim, isso é verdade. A infusão pode ser preparada com um dente de alho amassado para 200 ml de água fervente. Deixe descansar por aproximadamente 10 minutos e beba na sequência. A mistura auxilia tanto para a saúde do coração quanto para o controle do colesterol. E existem várias receitas que utilizam o alho. Por exemplo, alho, limão, mel e muitas outras receitas fáceis de preparar para ajudar no tratamento e na prevenção de doenças comuns como a gripe, o resfriado e a tosse. Conteúdo e conhecimentos como esse você adquire fazendo um aprofundamento. Um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Aqui você vai aprender sobre vários temas. Plantas medicinais, que é a fitoterapia. Você vai aprender medicina orto-molecular. Você vai aprender também sobre os alimentos comuns do dia a dia. Você vai aprender sobre óleos essenciais. Esse curso é um curso excelente para você que está querendo colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. A profissão de naturopata, que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. E olha, você não precisa ter curso superior ou trabalhar na área da saúde para você fazer o nosso curso. É um curso de extensão acadêmica que vai dar a você um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. E assim você vai poder atuar no mercado de trabalho com terapias complementares alternativas. Torne-se um profissional da área da saúde natural fazendo o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Para mais informações, acesse o site www.indústriadasaudebrasil.com.br